O movimento grevista de 2014 é pura e tão somente consequência da intransigência dos governos do Estado do Rio de Janeiro e da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, que não atenderam os itens da nossa pauta da greve do ano passado. Hoje nós estamos de volta às ruas para cobrar o cumprimento dessas promessas e com uma nova pauta, incluindo todos os profissionais de educação, professor, agente educador, cozinheira. A grande mídia fala que professor em greve atrapalha a sociedade, atrapalha o estudante. Na verdade não, né? Professor na rua, lutando por pessoas de direito, lutando pela melhoria da educação, só ajuda. O que atrapalha são esses governos que só atacam a educação pública. Tem dinheiro para a Copa, tem dinheiro para mega empresários, mas não tem dinheiro para a educação. Então, temos que lutar, porque as salas estão cheias, as condições de trabalho são péssimas, as estruturas dos colégios são horrorosas, os municípios são saunas de aula, no Estado são salas super lotadas. Então a gente tem que acabar com isso, nós temos que modificar a realidade da educação no Rio de Janeiro, tanto no Estado quanto no município, e isso a gente só vai conseguir indo para a rua, em greve, em luta. Hoje é um dia que está parando o trabalhador da educação, mas também está parando o rodoviário, também está parando o vigilante. Em outros municípios também a educação está parando. Então, a hora é agora, estamos na rua e não vamos sair da rua até que nossas reivindicações sejam atendidas. Eu sou secretário escolar do município do Rio, estou em greve. Nós secretários escolar, a prefeitura não tem chamados concursados, existe uma sobrecarga de trabalho dos secretários escolares nas escolas, inclusive a prefeitura do Rio vem removendo os agentes nativos para as CREs e vem removendo os secretários escolares das escolas pequenas para as escolas grandes, ao invés de chamar os concursados. Tem um concurso, tem muita gente no banco e a prefeitura se recusa a chamar os concursados. Eu concordo com a greve, eu apoio a greve, porque as escolas públicas e as estaduais estão em espéssimo estado, os professores não ganham pelo devido trabalho que eles fazem, fazendo tudo direitinho, do jeito que vocês estão fazendo, para uma melhora da gente, das crianças e de vocês também. Sou o Guilherme, eu tenho 19 anos, faço educação física e eu apoio total essa greve dos professores, assim como no ano passado, porque eu também quero ser professor e eu quero que no futuro eu possa ter uma condição de trabalho muito melhor do que a galera que hoje tem. A gente não pode parar, tem que ir para a rua mesmo, porque educar não é só na sala de aula, na rua lutando pelo seu direito, porque você está formando um cidadão também, porque se você não luta pelo que é seu, como é que você vai formar um cidadão? Você estudante, que está dentro da sala de aula agora, que reclama, que não tem ar-condicionado, que não tem me ajudador, que a comida da escola é uma porcaria, que está cansado de pegar apostila, aquelas apostilas cheias de erros de português, que está cansado de pensar no futuro e não ter esperança de ser alguma coisa apenas com o ensino público da cidade do Rio de Janeiro, e do estado do Rio de Janeiro. Vem para a rua com a gente, fala com seus responsáveis, com seu pai, com sua mãe, com sua avó, seus tios. A gente não vem para a rua com a gente, abraça essa causa, que é a sua causa também. Valeu, estamos juntos. Eu acho que a população tinha que se unir aos professores, levar os pais, as mães que tiverem tempo, os estudantes, levar todo mundo para fazer uma passeata gigantesca, para mostrar para os governantes que o povo está unido, tentando uma educação melhor para os nossos filhos, para as nossas crianças. Sem educação não existe, o mundo não anda, não tem condições. Eu apoio a luta do trabalhador, nós não queremos greve, o que nós queremos é acordo, mas se não tem acordo, a única solução é essa, parar para poder os governantes sentir que a coisa não está boa para o lado dos trabalhadores. Tem que ter uma união dos trabalhadores, um ajudar o outro.